Juro, beba, vai cortar uma bela raiva, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, já bateu tampou, não há bandinha, tá tirando o nosso amor, sai pra lá, sai pra lá, já bateu tampou, não há bandinha, tá tirando o nosso amor, pensa a Deus, pensa a Deus que chegou bem na hora, não há bandinha, tá tirando o nosso amor, sai pra lá, já bateu tampou, não há bandinha, não há bandinha, tá tirando o nosso amor, sai pra lá, já bateu tampou, não há bandinha, não há bandinha, tá tirando o nosso amor,атьсяianan, tá tirando o nosso amor, não há bandinha, tá tirando o nosso amor, pensa a Deus, pensa a Deus, Cleveland, Já bateu o tambor Não há bandiga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tambor Não há bandiga na ginga do nosso amor Só pra precisar, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tambor Não há bandiga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, já bateu o tambor Não há mandiga na gira do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tambor Não há mandiga na gira do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tambor Não há mandiga na gira do nosso amor Aplausos Aplausos Música 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 Música